Ela, meu povo! Hoje, o nosso TBT BBB é com a grande campeã do BBB 23, Amanda Meirelles! Uma salva de palmas pra ela! Bem-vinda, Amanda! Chegou o seu momento de ex pra ex. Tá preparada? Vamos lá! Então pode entrar o ex da Amanda! Gente, o que é isso? Brincadeira, para. Tô zoando! Toda vez ele faz isso. Você é ex-BBB, eu sou ex-BBB, então a gente vai viver um momento de ex pra ex. A gente tem uma conexão aqui, uma conexão. Exato. Mas aí eu fico com as perguntas. É, a gente vai ver alguns momentos do BBB 23, e aí vamos julgar, né, Bruno? Debater, vocês vão debater e me dizer como é que é essa experiência de estar ali dentro da casa. Então vamos à primeira situação. Quando eu ganho um tapinha e uma olhadinha. Só um café com oente pra vocês. E volta na Amanda, Cris. Eu já falei, né? Sete a sete. Ele desempata. E aí, como você recebeu esse pequeno tapa? Não tem de ser um mosquito na minha perna. O que ele fez? Sentiu o ciúminho do sapato? Não, gente. Não senti, não senti. Eu nem reparei. Na olhada, né? Na olhada, nem reparei. Você viu que a Paula olhou pro sapato... A Paula... E tipo assim, tá batendo na tua mulher. Tá dando tapinha não dói. Aham. Tapinha não dói. O tapinha não dói. O tapinha não dói. Olha a dança da Amanda, que é ao vivo. Ela dança mesmo, gente. Eu levanto o ombro e vai. Justo, né? Às vezes acontece. Você tá dentro da casa e... É mesmo, Ana Clara? É tu que tá falando. Não é você? No seu Big Brother? No meu, não. Mas... Tanta coisa. Pra viver dentro daquela casa. Não, você acaba ficando meio íntimo, eu acho. A gente tem umas reações lá que a gente não espera. É. E tem coisas que acontecem que a gente nem observa também. Por exemplo, ali eu não olhei a cara do sapato. Eu tô dando aquela olhadinha. Você sabe que esse tipo de cena fez criar uma... Uns fãs aqui que queriam muito um casal. Né? Era o Doc Shoes. Você já ouviu falar. Já, já. A Lari, quando ela voltou na casa, ela falou assim... Você não sabe. Tem um grupo chamado Doc Shoes. E eles são apaixonados por você e o sapato. Mas você tinha uma relação muito próxima. Você dava a mão pra ele quando ele tinha crise de ansiedade. Sim. Uma amizade, né? Uma amizade. Mas a galera aqui fora queria cross the line. Tipá. Tipá. Eu e o Brasil inteiro. É que a gente se conectou num lugar de muito amor e respeito. Assim. E aí quando você se conecta com uma pessoa, vocês começam a se fortalecer. E foi assim que a gente teve a nossa caminhada ali no programa. Tá. Vamos pra próxima situação. Quando eu tô por aqui com alguém. A gente não veio aqui pra fazer amigo, né? A gente não veio aqui pra fazer amigo, né? Pera. A gente não veio fazer amigo ou eu não vim aqui pra fazer amigo? É. Não, ela falou assim que eu não vim... Não, ela falou assim que ela não veio pra fazer amigo. Mas o que? Qual foi a frase? Ah, você acha que eu lembro? Eu tô falando... Porque tem uma diferença de eu não vim aqui pra fazer amigo ou tipo... A gente não veio aqui pra fazer amigo. É totalmente diferente. Sim. Só que eu estou falando que eu lembro. Então eu realmente não lembro. Mas só que você já falou duas versões, entendeu? Sim. Mas eu não lembro. Então não contem a história. Tá brincando? Eu conto o que eu quiser, minha filha. Você que chegou aqui na metade do rolê e... Vamos voltar a falar mal da domitila que a gente tem que ser. Não aguento mais. Inclusive só você quer falar. Então já vim aqui já porque lá só você tava falando. Ela tá aqui com a Bruna, tá? Aqui, ó. Pode ver que ela tá dando patada direto na Bruna. Exato. Agora no quarto ela deu por conta da história porque a Bruna chegou zoando. Mas ela já tá cansada porque toda vez ela tá falando alguma coisa séria. E ela não é levada a séria. Tipo... É que a Bruna, mano, é muito no limite, né, velho? Tem hora que eu amo. Tem hora que eu fico de saco cheio também. Mas a Amanda, ela só... Cara, ela só é amiga da Bruna por causa de nós, tá? Isso foi no começo do programa. Depois a gente vai criando um laço de afeto e vai se olhando com muito carinho e respeito. Mas a gente, de vez em quando, a gente chega num momento que eu saia até de perto, assim. Aí eu falei pra ela. É. Aí eu falo, Bruna, eu falo, Bruna, a gente vai brigar em algum momento. A gente vai brigar em algum momento. Porque você não tava na mesma edição que ela. Não! Aliás, eu quero te perguntar isso. Tem amizades que são de Big Brother, que depois você sai dali e você vê que não tem mais nada a ver, que era dentro. Você vai continuar amiga da Bruna? Com certeza. A nossa amizade, ela foi se fortalecendo, assim. Quando uma abaixava um pouco a guarda, eu falava, epa, vamos lá. Tem muita coisa. Vocês criaram um laço ali que foi importante pra todas, né? Exato. Se estimulando. Então, vai ser pra sempre. Porque não tem como eu contar a história da minha vida sem contar a dela. Não. Boa. Vambora, então, ver o que o pessoal falou na internet enquanto você estava no programa. Ai, meu irmão. O Igor Santos gostou dela logo de cara. Simplesmente Amanda. Foi pro BBB Escondida dos Pais, chamou a dupla dela de Pequeno Pônei, fez uma das melhores duplas com cara de sapato, entregou as melhores, piores danças da festa e já entra na lista dos favoritos da edição. Ah. Ah, que lindo isso. Ducinha, docinha, docinha. Igor curtiu a participação da Amanda. E a Alice está presa até agora no Shipper Dock Shoes. O sapato sem namorar a Amanda fez mais por ela que os ex. Toma! Toma, ex ex. Essa foi forte, hein? O que você achou? É... É... Não, tô brincando, assim. As pessoas que passaram a minha vida, elas agregaram bastante, mas o sapato, ele tem um lugar muito especial, assim, ele é uma dupla, acho que, uma amizade pra sempre, assim. Agora, Amanda, já sabemos o que você vai fazer com o prêmio, além de comprar cílios novos, é... O que mais que você vai comprar? A primeira coisa que eu vou fazer, que eu acho que até viralizou o que eu falava muito, era... Pagar a dívida. Pagar a dívida do meu Fies, exatamente, o financiamento estudantil. Eu sou médica porque eu usei o financiamento estudantil, financei 100% da minha faculdade, mas é aquela dívida de 19 anos que agora eu vou conseguir, tá, vou lá pechichar um descontinho pra gente pagar a vista, porque agora com o dinheiro da conta a gente consegue pechichar. Parcela! Vende os carros! E os carros? Gente... Você vai vender ou vai dar pra alguém? Pô, o seu irmão merece, muito gente boa. Que isso, Bruno? Você não viu? Você tá designando o carro da menina? Não, você não viu hoje. Hoje, eu estava lá na Ana Maria Braga. Ana Maria chorou. Eu vi. E o meu irmão foi me pedir o carro, ao vivo. Ah, ele pediu? Pediu. Agora você vai ter que dar. Não vou, não. Vai ter que dar. Eu não combinei nada. Ela falou que vai dar. Ela falou que vai dar. Vai dar, Amanda. Achei que vai dar. Amanda, parabéns. Muito obrigado. Mil vezes parabéns. Aproveita muito o prêmio, os carros, a fama. Enfim, se joga nesse pós-BBB, tá? Sucesso. Muito obrigado. Tô muito feliz de estar aqui. Vocês são uma graça. Eu sempre quis conhecer vocês e agora tá aqui pra mim também a realização de outros sonhos também. Muito obrigada. Obrigada, viu? Muito melhor do que ganhar milhões é conhecer a gente. Não, não é. Ah, não. Calma, não exagira. Não esteja da sinceridade. Calma aí, calma aí. Você exagerou um pouquinho, né, Bruno? A gente nem é tão legal assim. Mas obrigada, Amanda. Sucesso nessa nova etapa. Que você conquiste as coisas que você conquistar, como médica, como o que você quiser fazer. E vamos seguir, né, minha gente? Gente, um beijo pra vocês aí de casa. Temos uma temporada inteira de TBT-BBB pra você assistir aqui no canal Amor Multishow. Vai maratonar nossos episódios, que ficou muito bom. E ó, beijo. Até ano que vem. Até ano que vem. Tchau. Tchau. Cortou.